Que a internet aproxima pessoas do mundo todo não é novidade e foi através dela e mais especificamente de um grupo no Facebook que o pessoal de Alfenas pôde conhecer um pouco mais sobre Alfena em Portugal. Quem nos conta mais sobre essa história é o morador da cidade portuguesa José Luiz Marques. Nunca tive contato a não ser agora mais recentemente através das redes sociais que entrei num grupo chamado Cidade de Memórias de Alfenas e coloquei lá um poste que falava daqui da minha terra, daqui de Alfena de Portugal. Esse poste foi muito visualizado e teve muitas reações, muitos comentários e eu animei um pouco em colocar periodicamente alguns outros postos, algumas informações sobre a minha terra, nomeadamente fotografias e histórias que estão a ser muito vistas pelo vosso povo. Alfena é uma freguesia e cidade portuguesa do Conselho de Valongo. Suas primeiras descrições datam desde a Idade Média, século XIII, quando ainda era chamada de São Vicente de Alfena. Uma localidade muito importante e era a localidade, na Idade Média, mais próxima do Porto, com um certo nome, com uma certa grandeza, com casas ladeadas de tipo rua, daí o nosso nome do lugar principal ser o lugar da rua. É banhada pelo Rio Leste, tem atualmente cerca de 18.100 e tal habitantes e é localizada, como disse, muito próximo da cidade do Porto, faz parte do Grande Porto. Segundo José Luiz, Alfena tem semelhanças e diferenças em comparação com Alfenas. São Vicente é o padroeiro de Alfena, que inclusive dá nome à segunda rua mais importante da cidade portuguesa. E essa é a rua São Vicente, aqui em Alfenas, que segundo José Luiz Marques, é uma das coincidências entre Alfenas e Alfena, que possui uma de suas principais vias com o nome do padroeiro da cidade. Isso não se trata de apenas uma coincidência, julgo eu que será do passado, dos nossos elementos que saíram daqui, que foram para ir para a nossa terra, que certamente levaram também a devoção desse santo e daí talvez ser também conhecida a rua de São Vicente. Mas Alfenas e Alfena se diferem principalmente pelo número populacional. Alfenas tem mais de 80 mil habitantes, enquanto Alfenas tem um pouco mais de 18 mil habitantes, que se dividem entre zona urbana e rural. Nós ainda temos aqui zonas mais habitacionais e temos ainda zonas mais rurais. A nossa cidade tem essa característica, tem duas zonas distintas quase. A zona norte, que é uma zona mais rural, e a zona sul, que é uma zona mais próxima do Porto e mais desenvolvida. Então, se chamarmos de desenvolvimento, é isso. Eu, para mim, gosto mais da zona de cima, da zona norte, que é onde eu resido. Além de ser engenheiro civil e compartilhar seus textos e fotos na internet, José Luiz Marques também é escritor. Em 2011, ele começou a colaborar com o jornal paroquial Voz de Alfenas, no qual publicava diversos contos que mais tarde foram reunidos e publicados em seu primeiro livro, chamado Alfenas, Viagens ao Passado. Mas José Luiz já se prepara para lançar um novo livro, que será um complemento ao primeiro, intitulado Alfenas, Novas Viagens ao Passado. Dessa venda desses livros, foi doada ao Centro Social e Paroquial da Alfenas, a que eu pertenço à direção. E, portanto, é uma instituição com um certo nome, que também tem as suas limitações, as suas dificuldades, daí eu ter dado este primeiro livro ao Centro Social da Alfenas. E além da Rua São Vicente, Alfenas também possui uma capela dedicada ao santo. E eu não poderia deixar a oportunidade passar de perguntar ao José Luiz Marques se ele pretende vir visitar estes locais e o restante da nossa Alfenas. Tenho vontade de conhecer Alfenas, era um sonho, gostaria de conhecer Alfenas e, portanto, conhecer em loco todo o desenvolvimento que os nossos antepassados provocaram aí. Tive conhecimento que havia aí um sacerdote, que é o padre José Carlos Martins, que também é descendente dos Martins Alfenas, logicamente também será meu primo afastado e sei que ele que é a figura mais importante daí de Alfenas e que fez muito pela terra e muito pela igreja, que custeou parte da igreja, ou a igreja na totalidade não saiu ao certo e que ajudou muito a gente pobre, daí até se chama o pai dos pobres. Portanto, eu era muito orgulho que tive quando soube da existência dessa figura. E direto de Portugal, José Luiz Marques aproveitou a oportunidade para mandar uma mensagem aos amigos que fez através das redes sociais e a todos os alfenenses. Resta-me agora agradecer à jornalista que me fez o convite e ao povo, e desejar ao povo do Alfenas, que a pandemia passe rapidamente, nós também já vivemos essa situação e aí está, está no auge e espero eu que passe e pronto, e mando um abraço forte a todos os alfenenses da América, portanto, daqui de Portugal e ao mandar em meu nome, mando também em nome da minha população, dos nossos conterrâneos, dos nossos conterrâneos daqui de Alfenas, de Portugal. Música Música